Atenção Lavras, notícia urgente. Publicado o edital da Câmara Municipal com 16 vagas e remuneração até R$ 5.000. Se você quiser conquistar uma dessas vagas, cola comigo nesse vídeo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou resolver com você questões da banca Fumarque, que é a organizadora desse concurso, e também bater os pontos do edital. A partir de agora, é sangue no zóio, pão de queijo na vê, porque eu sou mineiro, vem comigo arrebentar no concurso de Lavras. Concurso Câmara Municipal de Lavras, edital publicado, informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Na aula de hoje, tem análise do programa de informática e questões também da banca Fumarque. Vamos aos detalhes desse edital. Organizadora, Fumarque, são 16 vagas para cargos em nível médio, técnico e superior. A remuneração, dependendo do cargo que você escolher, pode variar de R$ 1.958 até R$ 5.099. Se liga no calendário, meu aluno. As inscrições começam no dia 21 de agosto e vão até o dia 21 de setembro. Provas marcadas para o dia 22 de outubro de 2023. Mas é claro que o meu aluno vai ficar de olho na página da Fumarque para qualquer possível modificação, seja na data das inscrições ou até mesmo na data da prova. Ah, professor, mas esse concurso aí é muito esperado. Lavras está ansiosa para esse concurso. Não tem problema não. São 16 vagas e você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo. Eu vou passar. Afinal de contas, palavra tem poder. Informática é uma das matérias que mais elimina o candidato em concursos públicos no país. Cai na prova aquilo que você sabe, de um jeito que você não está muito habituado a responder. Você tem duas alternativas. Ou fica reclamando disso o tempo todo, ou vem com o tio Paulo e arrebenta na matéria de informática. A partir de agora, eu vou colocar para você o programa de informática que cai para todos os cargos e, necessariamente, na sequência, resolver questões da banca Fumarque. Nem respira. Vem comigo. Confere comigo, então, o programa de informática para os cargos em nível médio, técnico e superior. Dependendo do cargo que você for concorrer, podem ser 5 questões de informática ou 10. Se liga aí. Sistema operacional que cai na prova. Windows 10. Tem que estudar a versão certinha. Item número 2. Microsoft Word 2016. Estude muito posicionamento dos recursos e atalhos de teclado. Literalmente despencam na banca Fumarque. Microsoft Excel 2016. Elaboração de cálculos, manipulação de tabelas e gráficos. Aqui a gente vai ter que estudar muita conta, meu aluno. Agora se liga, atenção para o que eu vou te falar agora. Microsoft Outlook. Beleza. Isso aqui é correio eletrônico. Mas olha também o que o edital traz escondidinho. Navegação na internet. Isso aqui nos joga para duas partes da matéria. Primeiro, a gente vai ter que estudar princípios fundamentais de redes de computadores. Matéria de internet. E vai ter que estudar também a navegação segura. Porque aqui está dizendo. Navegação na internet. Isto também inclui os procedimentos de segurança. Programas de navegação. Google Chrome e Firefox. Professor, o seu curso tem todos esses aspectos para o concurso da Câmara de Lavras? Todos esses aspectos com a teoria completa, questões da banca Fumarque e simulados. Aproveito para te convidar para entrar no meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso completinho de informática para a Câmara de Lavras. Vai encontrar também o curso de português em questões comentadas da feríssima professora Zezé Barino. Ela resolve questões da banca Fumarque e você aprende direitinho a fazer a prova. E se você preferir, a dobradinha com desconto matador de português mais informática para tudo. Agora eu vou resolver com você questões de informática da banca Fumarque. E se você está gostando desse vídeo, não esquece, dá o joinha, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do tio Paulo postar um conteúdo novinho, você recebe aí a notificação fresquinha. Vamos que vamos! Nem respira. Vem comigo! Questão número 1, Prefeitura de São João del Rey. Essa questão é fresquinha para você de 2023. Se liga aí. Opção disponível na guia Página Inicial do Microsoft Excel, versão em português. Que permite inserir células. Está te perguntando aqui qual destes botõezinhos é o inserir células. Meu aluno, se você estiver na frente do computador, é fácil, né? Pega o mouse, para em cima do botão e aguarde o nomezinho dele. Notícia ruim, no dia da prova não tem mouse e não tem computador. Você vai ter que saber cada um destes botões. Para te mostrar como que eu trabalho com informática para concursos públicos, eu estou trazendo aqui para você agora um pedacinho do meu material. Olha só. No curso, nós vamos estudar a faixa de opções do Microsoft Excel. E está aqui. Página Inicial, Inserir, Desenhar, Layout, Fórmulas, Revisão, Dados, Exibir e assim sucessivamente. Olha só. Se você chegar na página inicial, você vai ter no meu material, que tem todas essas guias aqui do Excel, você vai encontrar esse desenho. E nesse desenho, você encontra os botões que caíram na prova. Olha só. Esse botão aqui é o Inserir Células. Excluir Células. E esse botãozinho aqui é o Formatar como Tabela. Vamos lá voltar na questão. Está te perguntando qual que é o botãozinho para inserir células. Vamos lá. Confere. Resposta correta. Está aqui. Está na letra A. O da letra B é o Excluir. O da letra C é o Formatar como Tabela. E o da letra D é o Pesquisar. Pessoal, esse aqui você não mostrou para a gente. Vamos lá no material que você vai ver. Está no cantinho aqui. Localizar e Selecionar. No meu material, todas essas guias são trabalhadas com o nome do botão, desenho do botão, função e, é claro, muitas fórmulas para você arrebentar na matéria de Excel do concurso da Câmara de Lavras. Vamos que vamos? Próxima questão agora. Questão número 2. Diz o seguinte. Fumarque Prefeitura de São João del Rey, 2023. Analisas afirmativas referentes aos atalhos de teclado do explorador de arquivos do Windows 10. Então, aqui eu tenho três itens. Olha só para julgar. Primeiro item. A tecla F2 permite renomear o item que estiver selecionado. Perfeito. Se você seleciona um arquivo e aperta F2, você vai poder trocar o nome dele. Primeiro item. Certinho. Item número 2. As teclas Shift e Delete permitem excluir o arquivo permanentemente que estiver selecionado. Facinho, facinho, meu aluno. Se um arquivo estiver no HD e você aperta Delete, ele te oferece a lixeira. Agora, se o arquivo estiver no HD e você aperta Shift e Delete, ele não te oferece a lixeira. Ou seja, o arquivo é excluído permanentemente. Certinho. As teclas Ctrl S selecionam todos os itens de uma pasta. Me ajuda aí, né, Fumark? Nada a ver isso aí. Para selecionar todos os itens da pasta, o atalho de teclado não é Ctrl S. O atalho de teclado é o Ctrl A. A Fumark gosta muito da situação dos atalhos de teclado. Pode cravar para mim. Itens 1 e 2 estão corretos. Resposta correta é a letra B de bola. Vamos que vamos. Próxima questão agora. A Fumark, Prefeitura de São João del Rey. Analises afirmativas referentes aos atalhos de teclado de novo. Do navegador Google Chrome. Quer dizer, ela mudou de assunto, mas permaneceu nos atalhos de teclado. Vamos lá? Confere. As teclas Ctrl Shift mais N abrem uma nova janela anônima do navegador. Perfeito. A janela anônima é aquela que você navega sem deixar alguns registros ali no seu computador. Joia? O item número 1 certinho. Essa banca adora atalho. As teclas Ctrl T abrem uma nova guia no navegador. Está aqui o navegador. Por exemplo, você está com uma guia aberta da Caixa Econômica Federal. Se você apertar Ctrl T, é criada uma nova guia. Aí você vai poder aproveitar esta mesma janela para navegar em uma outra página. Ctrl T cria uma nova guia e Ctrl N abre uma nova janela. Os dois itens estão certinhos. No meu curso é assim. A teoria certa com questões da banca Fumark. Crava para mim. Fumark, questão número 3. Resposta correta é a letra D de dado. Itens 1, 2 e 3 estão corretos. Próximo item, questão número 4. Prefeitura de Igarapé. Os efeitos de formatação de fonte relevo e versalete ou versalete, tá? No Microsoft Word, versão em português, estão presentes em qual opção? Facim, facim. Vou te dar uma dica. Tá aqui a resposta para você chegar, ó. Olha só. O que é versalete ou versalete? Aqui você tem a letra A maiúscula. Aqui você tem a letra A minúscula. E aqui você tem a letra A com esse efeito de versalete. Pessoal, não tô vendo a diferença. Facim, facim. A letra A com efeito de versalete, ela tem a aparência de uma letra maiúscula, mas está na proporção de uma letra minúscula. Queria chamar sua atenção para a letra C. Olha só. As letras têm a cara de maiúscula, olha só. Texto e formatado, mas estão na proporção de caracteres minúsculos. A única alternativa que você vai ver essa diferença, ó, do F do formatado para as outras aqui, ó, é essa da letra C. Do T de texto para o E, para o X, para o T e para o O, é exatamente a letra C. Ou seja, caracteres com a cara de letra maiúscula, mas na proporção de uma letra minúscula. Pode cravar para mim, fumar que Prefeitura de Garapé. Resposta correta da questão número 4 é a letra C de casa. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Câmara de Lavras? Acesse o meu site, www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos produtos para esse concurso. Nos siga nas redes sociais e, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação, Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, inscrições definidas, provas marcadas. É hora de você pular na frente e conquistar uma das 16 vagas do concurso da Câmara de Lavras. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação. E até a sua aprovação.